Parece que a paciência contra o genocida acabou, hein? O TSE, veja só, o Tribunal Superior Eleitoral entrou com uma notícia crime contra Bolsonaro por mais um crime, crime comum crime comum dessa vez não é crimezinho de responsabilidade não que vamos ver se espera não tem que investigar e produzir um resultado que pode ser a cadeia e eu tô falando daquele momento em que o Bolsonaro vazou em uma live informações sigilosas sobre investigação nós já havíamos antecipado pra você aqui que o TSE, com sangue fervendo, com os ataques de Bolsonaro iria começar a se movimentar já que o Augusto Aras não faz absolutamente nada e eu vou trazer pra você aqui o teor dessa denúncia que passou até no Jornal Nacional ontem vou trazer pra você a matéria mas antes peço que você deixe aquele like aquele like que informa pro YouTube que tem que mandar o vídeo pros companheiros porque não adianta o TSE fazer isso se não tiver rua, se não tiver movimento pra que o Supremo tenha força política pra processar e quem sabe prender com a autorização da Câmara dos Deputados Jair Bolsonaro deixe seu like, se inscreve, ative o sininho pra receber notificação e se você já é de casa, assina o canal porque isso paga as nossas contas por valores a partir de R$3,00 no botão Seja Membro vem dar uma olhadinha comigo na notícia que passou ontem até no Jornal Nacional como eu tinha te dito o TSE apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra Bolsonaro pra que o Supremo apure o vazamento de dados sigilosos feitos por Bolsonaro em uma live os ministros do TSE encaminharam ao STF uma notícia crime pra investigar o presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Felipe Barros do PSL por suspeita suspeita a gente viu eles fazerem, né? mas vocês sabem como funciona o direito suspeita de divulgação de dados sigilosos contidos no inquérito da Polícia Federal que apura um ataque hacker sofrido pela corte em 2018 todos os integrantes do Tribunal Eleitoral assinaram o pedido eles requerem que o chefe do executivo ou seja, o Bolsonaro e o deputado Puxa Saco sejam investigados no âmbito do inquérito das fake news por possível conduta criminosa e lá e vai mais porrada pra o ministro Alexandre de Moraes descer no gado bolsonarista agora do próprio boiadeiro, né? os magistrados do TSE também pedem que seja determinada da exclusão das publicações de Bolsonaro e do deputado Puxa Saco sobre o tema Bolsonaro fez publicação após afirmar em programa de rádio da Jovem Pan que comprovaria a fraude das urnas eletrônicas um dia depois a corte eleitoral desmentiu o presidente e disse que o episódio em que ocorreu em 2018 embora objeto de inquérito sigiloso não se trata de informação nova e não se trata mesmo nós já explicamos aqui do que se trata apesar do sigilo se sabe que foi invadido algumas coisas mas isso não interfere nas urnas eletrônicas os hackers eventualmente terem acesso ao código da urna eletrônica não torna ela menos segura pelo contrário torna mais segura ainda você quer saber por que? o próprio TSE oferece o código pra que as pessoas olhem é o tipo de construção comunitária onde os hackers mostram o ponto fraco onde pode ser invadido e o TSE corrige com sugestões até dessas pessoas que trabalham com isso profissionais de segurança em rede e lembrando as urnas eletrônicas não tem acesso à rede segundo o tribunal o acesso indevido objeto da investigação não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018 isso porque o código fonte dos programas utilizados passa por sucessivas verificações e testes que são aptos a identificar qualquer alteração ou manipulação nada de anormal ocorreu na notícia crime encaminhada nesta segunda-feira para o Supremo os ministros do TSE também indicam uma possível irregularidade da conduta do delegado de Polícia Federal que levantou o sigilo do inquérito há indícios, portanto de que informações e dados sigilosos e reservados do TSE tenham sido divulgados sem justa causa inicialmente pelo delegado de Polícia Federal e na sequência pelo deputado federal Felipe Barros e pelo presidente da República Jair Messias Chifrudo Bolsonaro isso aqui você se lembra a reunião manicomial explica completamente esse evento Bolsonaro repaginou a Polícia Federal e aparelhou-a colocando apenas aqueles delegados e comandantes que estariam dispostos a fornecer o que ele chama de informações que nenhum ser humano deveria ter porque são informações privilegiadas de todos os processos que lhe interessarem Bolsonaro faz pior do que o pior ditadorzinho Merckertreff de qualquer país e o gado ainda bate palma os ministros do TSE citam o possível cometimento de dois crimes previstos no código penal é crime normal crime comum e esses dois crimes somados podem chegar a uma pena de quatro anos e seis meses de prisão todos os sete integrantes titulares do TSE assinaram a notícia crime são eles só para que você não se esqueça para que você se lembre quem são os ministros que vão julgar o futuro impedimento de Bolsonaro por campanha antecipada Luiz Roberto Barroso Alexandre de Moraes Edson Fachin todos os três são do STF aí vem Luiz Felipe Salomão e Mauro Campbell que também compõe o STJ esses dois vem do STJ e vem o Sérgio Banhos e o Carlos Robac que são originários da advocacia o ministro Alexandre de Moraes é o relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal e deve tomar uma decisão sobre a inclusão desse fato na investigação ao longo dos próximos dias no inquérito em questão ao contrário do que o Bolsonaro disse o TSE não admite que houve fraudes ele está cansado de repetir isso para você a investigação descreve etapas em que se verificou que não houve alteração indevida de sistemas críticos que fazem parte do ecossistema da urna mais uma vez explico milhares de vezes a pessoa pode invadir o TSE não tem problema nenhum o sistema que vai para a urna é revisado antes de ser colocado na urna e a partir desse momento não tem qualquer conexão com a internet ninguém pode fazer absolutamente nada antes mesmo da divulgação por Bolsonaro a Folha teve acesso ao inquérito citado pelo presidente e consultou especialistas eles foram unânimos a investigação não conclui que houve fraude no sistema eleitoral em 2018 ou que poderia ter havido qualquer alteração nos resultados ao contrário do que disse o Bolsonaro o caso da invasão em módulos que não alteram a votação em si já tinha sido revelado em reportagem no site Tecmundo em novembro de 2018 a partir disso foi instaurado ainda naquele ano um inquérito sigiloso pela Polícia Federal a reportagem do Tecmundo deixa claro que os invasores não tiveram acesso ao módulo do sigilo do voto isso significa que não foi possível acessar a parte do sistema que exibe os votos dos eleitores além disso o código do Jedi é público o código da urna é público após a assinatura de um termo de sigilo partidos do Ministério Público ou AB por exemplo podem pedir o acesso os hackers acabaram acessando uma coisa que poderia ter sido acessada por via legal o código da urna é público para ajudar a encontrar possíveis defeitos e não falha de invasão porque não tem como invadir uma urna mas defeitos na contagem ou para até gerar mais transparência para que as pessoas entendam como a urna procede e aí as pessoas que são especialistas podem opinar no que se refere a aprimoramento e é feito anualmente aprimoramento de software e de hardware diferente do que o Bolsonaro vende na verdade o Bolsonaro é tão covarde que ele faz questão de esconder propositadamente não só isso aqui mas o fato simples de que o próprio exército e a sua inteligência fazem parte da construção do código das urnas e das auditorias periódicas que acontecem em todos os processos de eleição e o exército nunca reclamou de nada trata-se apenas de pura covardia desse homem que tenta causar tumulto para tentar evitar a sua derrota em 2022 e para justificar a sua derrota que será acachapante todas as pesquisas de opinião e é preciso sempre lembrar que eles não entendem como se faz a pesquisa de opinião eles querem que se vá fazer a pesquisa junto ao próprio gado é lógico que aí vai dar errado mas todas as pesquisas de opinião apontam que o Bolsonaro perderia no primeiro turno e a menos que invente uma nova facada é isso que vai acontecer e ainda que invente vamos ver se o povo vai cair nela de novo né eu vou deixar para você de graça nesse vídeo a opção de deixar o like para que você chame mais pessoas para assistir de comentar também olha só comentário gratuito deixa aí para a gente saber o que você está pensando e também considera assinar o canal e se você está assistindo esse vídeo antes de iniciar a CPI da pandemia vamos lá assistir mais um episódio de hoje da CPI provavelmente essa estreia vai te transferir direto para lá começa agora às 9h30 beleza qualquer coisa clica no cartão aí no link fixado vamos assistir a CPI da pandemia hoje que houve o tenente coronel da reserva Elcio Bruno sobre o caso da Davat corrupção no governo Bolsonaro a gente vê mais tarde um abraço fui a gente vê mais tarde